de busca e apreensão. A suspeita é de que contas bancárias estejam ligadas ao tráfico de drogas. Durante muitos meses a gente amealiou provas de que pessoas, a maioria das residentes aqui em João Pessoa, elas estariam compondo uma organização junto com outros associados lá do estado do Amazonas que visava dar suporte para a atividade de tráfico de drogas vindo de outros estados para cá. Então na data de hoje nós demos cumprimento a 11 mandados de busca e apreensão e alguns mandados de prisão, mulheres e homens, a maioria mulheres. E aí a gente deu essa, digamos assim, essa finalizada na nossa investigação que estava em andamento já há bastante tempo. Nós temos aqui a organização sedeada na Paraíba, que contava com um grupo mais ou menos de 14 pessoas. E nós temos também uma quadrilha que estamos identificando que era a quadrilha responsável pela venda da droga. Ela é uma quadrilha sedeada em outro estado. Nós já temos os nomes de alguns desses componentes. E o que a gente vai fazer agora, no próximo momento, é tentar reunir mais provas e ver se é possível obter o mandado de prisão contra os responsáveis pela venda, os fornecedores do entorpecente. Essa operação recebeu...